Estaria praticando o tráfico de drogas na região, inclusive no lago do Curuvio. Foi estabelecida então uma coleta de informações e na tarde de hoje a gente constatou que realmente um indivíduo estável na sua residência e estaria fazendo a comercialização tanto de cocaína quanto de maconha. Rapidamente as equipes da polícia deslocaram para cá, procederam a abordagem no local e foi constatado realmente uma grande quantidade de cocaína, uma parte já devidamente embalada, pronta para ser comercializada.